Música Manipulei tudo só pra ter poder Não sabem o que eu sou capaz de fazer Acreditaram que eu morri, só que não O seu item inteiro está na minha pausa Meu nome é Aizen, capitão do quinto esquadrão Tudo que eu fiz foi em busca da minha ambição Para concluir, não importa que sangue derrame Vou quebrar a limitação da força de o Shinigami Atrás do Hong Kong, tudo eu manipulei Como o São Doudon, de Hulk a recuperarei Vou me tornar um Deus, Ura Hara verá então Verdadeiro poder de sua criação Hoje o meu morte está no caos, sereitei O substituto virou existe, eu sei Adeus, minha subordinada Ninguém pode fazer nada Removendo empecilhos, era só o indício Esse era o meu plano desde o início Hipnose perfeita, agora sabem quem eu sou Vou me tornar um Deus, eu tenho um rouquinho Eu te darei, como o mundo deve ser Todos valem e pularei Foi minha missão de poder Que ouca, surre, que surre, a ilusão Ficaram presos, que se compariam dano a ninguém Todos vão vencer diante de Aizen O que serve no comum se eu pude ir Pra quebrar meus limites por minha liberdade Não era minha intenção encanar a todos vocês Até que ninguém consegue enxergar a verdade E se suprar, agora entende a ambição que me atreva É mais fácil de controlar alguém que tanto me venera Capitura, dor e rime até a conclusão final Com o roguioco em mãos, é plano da chave real Dez espadas criei Obedeção a mim Que todos eu guiarei Até o poder sem fim Caraguró esmagarei Depois os sereitês Não podem me tocar, então tentei impedir E se sugar, entenda, cê não pode vencer Verão todos os capitãs com exílio de poder Verão quem eu sou Meu plano se concretizou Acima de todos Não é mais ilusão No fim aconteceu Eu me tornei um deus Você não merece estar aqui se for fraca Eu irei matá-la, não é minha aliada Quem? Eu já sabia dessa traição Só não pensei que não fiz ser essa decepção Tudo está crítico, não sabe a verdade Tudo o que você viveu foi por minha vontade O que eu conto é minha forma final De um deus que está prestes ao seu poder dotar Eu te darei como o mundo deve ser Todos manipularei Por mim a missão de poder Que eu nunca sou E que sou Na ilusão Não ficaram presos Que se compara e eu não morro em que Quando souber ser diante de Fazer 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 Eu deru Ele mesmo Por favor Fazer De um deus que está prestes ao seu poder dotar Eu te darei como o mundo deve ser Todo o que você viveu foi por minha vontade Eu te darei como o mundo deve ser Eu te darei como o mundo deve ser